Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilos? Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como é que você faz pra poder subir o vidro da sua charitica na chave, hein? Tá curioso? Olha a vinheta, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos a mais esse vídeo. Bom, estamos aqui com todos os vidros abertos, né? Olha só. O que a gente tem que fazer? Isso aqui é uma coisa que é... uma crítica, né? Carro da GM, pô, você aperta aqui, ele trava e sobe, né? Já sozinho. Esse aqui não. Muito carro é assim. Eu desconfio que isso seja uma norma internacional. Você tem que vir aqui, apertar e segurar. Conforme você segura, os vidros sobem, os quatro. Se você soltar, ele para, tá vendo? Ele para onde você soltou. Aí você aperta, apertar de novo, segurar e termina de subir. Isso aqui é uma coisa muito simples, né? Você vê que não tem segredo. A questão é, por que os caras já não fazem, né? Para você segurar ele, para ele se apertar e já fechar, né? É muito prático. Mas tá aí, é como se faz, né? E às vezes a gente não sabe disso. A gente fica muito tempo com o carro sem descobrir esse detalhe aí. Mas a única coisa triste é que não dá para fazer a mesma coisa para abrir os vidros, né? Eu tinha um foco, por exemplo, que você segurava aqui e ele abria os vidros para você, ó. Na artigo isso daí não acontece, né? Na artigo só serve para você segurar e fechar. Mas é claro que é muito chato você ficar segurando a chave aqui. Às vezes dá uma farinha de comunicação, entendeu? Ele para de subir no meio. Então sempre que eu faço é subir no botão mesmo, velho. Cheguei em casa e subo os vidros, né? Porque aliás, isso daqui é uma coisa que dá um detalhezinho chato também, né? Que esses vidros desse carro aqui... Quem que já tem o carro sabe, mas quem não tem ainda... Isso aqui é chato. Para baixar... É tudo um toque, pessoal. Deu um toque, ele baixa... Beleza, né? Agora é hora de subir, mano. Por que que os caras não fazem um toque para descer e para subir, né? Desconfio que isso seja alguma norma internacional também. Não sei se é alguma norma que tem por aí. Mas o fato é, dá para fazer, né? Só que é muito mais prático você chegar em casa, parar o carro, subir os vidros aqui. Porque você descer e ficar segurando a chave. E como eu falei, às vezes ela falha, né? Às vezes o sinal dela não dá muito certo. Mas dá para fazer, beleza? Então essa foi mais uma dica aqui rápida para vocês de Cheritigo. Deixe o seu joinha aqui embaixo para ajudar o canal. Clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Esse aqui é o canal que mais tem conteúdo sobre esse carro aqui no mundo. E, mano, não perca, velho. Não perca os vídeos. Tem outras coisas aqui também. Às vezes a sua chave não está muito legal para ligar o alarme. Eu ensino aqui como é que você faz para reprogramar a sua chave. Eu mostro preços de peça, de manutenções. Como corrigir pequenos bugs. Até sabe aquela luzinha do seu painel que não apaga de jeito nenhum. Mesmo o seu carro não falhando. Você já levou no mecânico. Já passou sensor. Já pressionou. Está tudo certo. E a luz não apaga. Eu ensino você a apagar aqui também. No modo bruto, né? Eu ensino você a desmontar isso aqui. Chegar no LED ali. Para poder botar uma fitinha isolante para ele apagar de vez. Então, não deixe de se inscrever aqui. E não perca. Toda terça-feira, às 5 da tarde, tem esse quadro aqui. Mundo das SUVs, né? Falando dicas aí. Mostrando sobre o Shed Tigo e outras SUVs que a gente gosta e sonha em um dia comprar. Beleza? Forte abraço. Fiquem com Deus. Eu sou o Cristiano. Você está no canal do Cristiano. E amanhã tem mais vídeo aí, se Deus quiser. E amanhã tem mais vídeo.